Olá, eu ando em 2 dias depois da cidade de Puerto Iguazú Puerto Iguazú Aqui é a Argentina Aqui é a Argentina Aqui é a Argentina mais conhecida da nossa cidade Aqui é a Argentina mais conhecida A Argentina mais conhecida A Argentina mais conhecida Dessa cidade Bem conhecida Eu gosto da Argentina Não esqueça Seu like e inscreva no canal 1 milhão inscritos Tchau pessoal, até o próximo vídeo